Olá, sou o professor Katian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com as questões de matemática para a revisão do concurso de oficial de promotoria, cuja autorização foi publicada no dia 21 de fevereiro de 2022. Nós estamos resolvendo uma prova realizada pela Fundação Vunesp no dia 18 de agosto de 2001. Provavelmente, será a Fundação Vunesp a organizadora desse concurso de oficial de promotoria 1. Nós vamos resolver a questão número 22 de matemática. Então, vamos para a nossa resolução. Em uma sala, há três lâmpadas iguais, um televisor e um aparelho de ar-condicionado. A TV consome um terço dos kWh que uma das lâmpadas consome. O aparelho de ar-condicionado consome 15 vezes o que consome uma lâmpada. Quando estão todos ligados ao mesmo tempo, o consumo total é de 1.100 kWh. Portanto, o televisor consome. Embora não esteja dizendo o tempo, não tem problema nenhum. Ele quer saber de acordo com esse consumo total de 1.100 kWh. Então, vamos para a nossa resolução. Vamos chamar de X o consumo de uma lâmpada. O consumo do ar-condicionado, conforme enunciado na questão, é 15 vezes o consumo de uma lâmpada. O consumo da TV, de acordo com o enunciado, é 1 terço do consumo de uma das lâmpadas também. Portanto, 1 terço de X. 15X e aqui é X. Logo, nós temos uma seguinte equação. Como são três lâmpadas, nós temos 3X, consumo das três lâmpadas, mais 15X, consumo do ar-condicionado, mais 1 terço de X, consumo da TV, que dá um total de 1.100 kWh. Resolvendo esta equaçãozinha do primeiro grau, cujo mínimo é 3, Nós temos 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3X, 9X. 3 dividido por 1, vezes 15X, 45X, mais 1X. Isso aqui é igual a 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1.100, 3.300. Como o denominador é comum, podemos cancelar o denominador. Então, nós temos a seguinte equação, 9X mais 40X, 45X, mais 1X, igual a 3.300. Logo, 55X é igual a 3.300. Daqui nós tiramos o consumo de uma lâmpada, que é 3.300 dividido por 55, que dá exatamente 60 kWh, que dá exatamente 60 kWh, consumo de uma lâmpada. A pergunta é, consumo da TV, que está dizendo que é 1 terço do consumo de uma lâmpada. Logo, 1 terço vezes 60 kWh. Simplificando aqui, 1 vezes 60 da 60, dividido por 3, 20 kWh, que é exatamente o consumo da televisão. A alternativa, letra C. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas. Tendo em vista uma revisão para o concurso de Oficial de Promotoria I, cuja autorização foi publicada em fevereiro de 2022, gostou, dá um like, porque é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando para este concurso, e também para outros concursos, na esfera estadual, federal ou municipal, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria I. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão inúmeras questões, todas resolvidas e comentadas da Fundação VUNESP. Espero que tenham gostado e até as próximas.